Olá, queridos estudantes, aqui é a professora Silvânia Sintra, sou professora coordenadora de matemática do Núcleo Pedagógico de Andradina e vamos agora entender o preenchimento do quadro fracionário. O quadro fracionário está preenchido na primeira linha, no que se refere à figura A. A figura A nós temos um triângulo. Esse triângulo está pintado quantas partes? Isso, apenas uma. Um total de quantas partes que ele estava dividido? O triângulo, que é a figura A, estava dividido em duas partes. Então, na coluna do total das partes, eu vou colocar 2. E assim eu tenho partes pintadas 1, total das partes 2, logo a fração que representa esse desenho é 1 sobre 2, ou seja, meio ou metade. E assim, para continuar o preenchimento, na próxima linha, vocês vão precisar analisar a figura B. Então, encontre a figura B no quadro, verifique em quantas partes está pintada e preencham a terceira coluna. E aí, na coluna D, vocês vão preencher com a fração correspondente sobre o total de partes e o total de partes pintadas. Na última coluna, na coluna E, você vai escrever como se lê. Bom trabalho! Não usa massa!